No ano passado, mais de 6 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil e eles injetaram cerca de 21 bilhões de reais na economia brasileira. Sobre isso, a gente conversa agora com Tufi Michereff, presidente substituto da Embratur. Tufi, esse foi um recorde. Por que teve esse aumento? Bom, nós estamos muito satisfeitos realmente com esse número. É um resultado extremamente positivo, mas nós entendemos que o Brasil pode muito mais. E nesse sentido, nós estamos trabalhando fortemente para que possamos, nos próximos anos, continuar mantendo esse ritmo de crescimento de entrada de turistas estrangeiros. Principalmente pelo poder que o turismo tem de impulsionar a economia, gerando emprego em mais de 52 atividades econômicas envolvidas na cadeia produtiva do turismo. E os grandes eventos proporcionaram essa entrada de turistas, e principalmente uma geração de divisas de 21 bilhões de reais. Hoje, o turismo é o sexto item na nossa balança de exportações. Então, nós precisamos investir ainda mais, retirando principalmente entraves burocráticos que hoje atrapalham a vinda de turistas para o nosso país. Estamos atuando fortemente junto ao Palácio Planalto, a Casa Civil, para, por mais um período, retirarmos os vistos de estrangeiro em países que não representam risco migratório. Estamos trabalhando áreas de interesse turístico junto com o Ministério do Turismo. Estamos buscando melhorar a conexão aérea, em trabalho também com a ANAC e com a Infraero. para que nós possamos facilitar essa entrada de turistas. E, principalmente agora, no verão, estamos com uma campanha forte nas principais redes de televisão do mundo, CNN, Fox, Netdeal, Discovery Channel, mostrando as belezas do nosso país e as potencialidades que o Brasil tem para receber o turista estrangeiro. A expectativa para esse ano, então, é continuar crescendo. Nossa expectativa é que, nesse ano, nós alcancemos 7,2 milhões de turistas estrangeiros, gerando um aumento substancial também na entrada de divisas, que é muito importante porque faz a nossa economia girar. Então, nós entendemos que o turismo é a grande saída para a geração de emprego e renda para o nosso país. Obrigada, Tufi. Mais informações no site que aparece na sua tela.